Dúvidas sobre opióides? Então acompanha esse vídeo que talvez a sua dúvida pode estar aqui, ok? Bora lá! Olá, tripulantes do NAVE, tudo bem? Eu sou o Adriano Carregaro, do nave.vet.br e nesse vídeo nós vamos responder 5 perguntas sobre opióides. E como sempre, nós agradecemos as pessoas que enviaram as perguntas, que nesse caso foram a Débora Pereira, a Maria da Paz, a Gabriela Falcão, a Adria Matos e a Clarice Akiba. E lembre-se, se inscreva no canal e ative as notificações para saber quando tem vídeo novo do NAVE, ok? Bora lá, a primeira pergunta é da Débora. Professor, por que deve-se evitar a associação do tramadol com a onda cetrona? E qual a relação dessa associação com a inibição da recaptação de serotonina e noradrenalina que o tramadol realiza? Bom, Débora, a tua pergunta é bem interessante, vamos lá. O tramadol, além dele atuar nos receptores opióide, ele também atua na inibição de recaptação de noradrenalina e serotonina. Então, quando a gente faz o tramadol, fica mais serotonina e noradrenalina na fenda, podendo agir com mais intensidade. Então, se você usa 2, 3 ou até mais medicamentos desses ao mesmo tempo, você pode promover uma inibição muito intensa da recaptação de serotonina. E isso pode gerar, então, a síndrome serotoninérgica, que vai promover taquicardia, hipertensão, taquipiné e até convulsões dos pacientes. Eu sugiro você dar uma olhada nessa vídeo-aula de adjuvantes analgésicos que a gente explica sobre a síndrome serotoninérgica, ok? A Maria da Paz perguntou... Professor, gostaria de tirar uma dúvida quanto às doses de tramadol em cães. O valor colocado no vídeo é seguro e atual? Pois a dose máxima que eu tinha conhecimento era de 6mg quilo para cães. O senhor faz uso de 10mg quilo? Obrigada. O Maria, essa sua colocação é importante. Lá na vídeo-aula de opioides, a dose do tramadol está de até 10mg quilo, porque eu coloquei todas as vias de uma vez. Geralmente, a gente utiliza de 1 a 4mg quilo por via intravenosa, de 3 a 5, 6mg quilo por via intramuscular e até 10mg quilo por via oral. Essas são as doses comumente utilizadas. Eu coloquei uma dose padrão ali que a gente tem na literatura. Mas se a gente olhar, por exemplo, no livro do Lamb Jones, tem algumas referências que citam doses de até 20mg quilo de tramadol em cães. Agora, se o tramadol funciona ou não em cães, já são outros 500. A gente tem hoje o conhecimento de que ele não é o melhor opioide nessa espécie. Em gatos funciona bem, mas em cães ele deixa a desejar. Bom, mas a sua pergunta é qual a dose que eu utilizo em cães. Então, geralmente, eu utilizo de 3 a 4mg quilo por via intramuscular e de 5 a 7mg quilo por via oral. Geralmente, eu faço de 2 a 3 vezes por dia. Mas tem que deixar claro que isso depende muito da situação que a gente tem, de quais medicamentos a gente está fazendo em associação. Então, não dá para ficar cravando muito a dose do opioide para qualquer situação, ok? Além do que, eu não acho que é o melhor opioide para fazer em cães. A Gabriela perguntou. Oi, professor. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu posso unir um opioide com o outro para uma cirurgia de castração? Qual seria a MPA adequada? Desde já agradeço. Bom, Gabriela, essa sua pergunta frequentemente me fazem. E a resposta padrão que eu dou é não utilize dois opioides ao mesmo tempo. Eu vou explicar por quê. Como vocês sabem, nós temos vários tipos de opioides. Nós temos opioides agonistas totais, parciais e até opioides agonistas antagonistas. Então, dependendo da situação, a gente pode estar fazendo dois medicamentos e um pode estar sendo um aditivo naquele primeiro ou ele pode estar sendo um antagonista daquele primeiro. Então, para que a gente faça essa associação de dois opioides ou até três ao mesmo tempo, a gente precisa ter um conhecimento muito bom sobre o mecanismo de ação, o período de latência e o período de ação dos medicamentos que a gente vai utilizar, para que eles não entrem em conflito, ok? Outra coisa importante é você saber para que você quer aquele opioide. Então, por exemplo, se a gente vai utilizar um opioide em infusão contínua, o ideal é que na MPA a gente utilize esse opioide. Então, por exemplo, se você vai fazer fentanil, alfentanil no transanestésico, então é melhor você utilizar esses opioides desde o começo, porque aí você está trabalhando só com o opioide e você sabe exatamente o que é que ele vai promover. Agora, se você está trabalhando com um opioide com uma dose única e ele vai te dar analgesia transoperatória e você quer fazer um outro opioide para o pós-operatório, então você tem que saber qual é o período de ação daquele primeiro e quando ele estiver acabando o efeito, aí sim você pode fazer um outro opioide. Tudo isso para a gente evitar efeitos aditivos ou efeitos antagônicos, ok? E por fim, para responder a sua pergunta sobre qual é o melhor opioide na castração, a gente precisa saber se é uma castração de macho, de fêmea, quanto tempo vai durar essa cirurgia, inclusive a habilidade do cirurgião vai afetar na dor pós-operatória. Então não dá para a gente falar muito bem aí qual é o melhor opioide nessas situações, mas eu garanto para você que se você fizer opioide, fizer anti-inflamatório pós-operatório, provavelmente esse animal vai estar bem resguardado em relação à analgesia, ok? A Adria perguntou, Bom, você deve estar falando da morfina, mas enfim, nós sabemos que tem alguns opioides que promovem mais hêmese, como por exemplo a morfina e a meperidina, e outros que não o promovem. Por que isso acontece? Nós temos duas zonas importantes no sistema nervoso central, uma é a zona quimiorreceptora do gatilho da hêmese, que está fora da barreira hematoencefálica, e nós temos a zona inibitória da hêmese, que está após a barreira hematoencefálica. Por que isso é importante? Porque opioides que são hidrossolúveis, eles têm maior dificuldade em passar a barreira hematoencefálica, então eles agem mais na zona quimiorreceptora de hêmese, promovendo hêmese, como por exemplo a morfina e a meperidina. Outros que já são lipossolúveis, eles conseguem penetrar pela barreira hematoencefálica, e com isso eles atuam na zona inibitória de hêmese. Então nesse caso, dificilmente nós vamos ter vômito nesses pacientes. Eu? Não sabia. Bom, mas em relação a isso aí também, tem um artigo bem interessante, que mostra que quanto maior a dose de morfina utilizada, menor a chance de vômito. Por que isso acontece? Porque obviamente nós estamos fazendo uma dose maior, e mesmo que o medicamento seja hidrossolúvel, ele acaba penetrando a barreira hematoencefálica com maior rapidez, promovendo a estimulação do centro inibitório. Agora, sobre se as vias subcutâneas intramusculares promovem maior chance de hêmese, eu realmente não me recordo se eu li alguma coisa nesse sentido. Mas como eu falei pra vocês, eu não uso morfina por via intravenosa, e também não uso por via subcutânea, porque eu acho que não funciona muito bem. Basicamente eu utilizo a via intramuscular ou por via epidural pra promover analgesia pós-operatória. A Clarice perguntou. Olá, gostaria de tirar uma dúvida em relação ao potencial de metástase com o uso de opióides em animais com neoplasias. Isso é real? Todos os opióides? Se for real, qual o mecanismo? Bora lá, Clarice, porque essa dúvida sua é cruel. Essa discussão de utilizar ou não opióides em pacientes oncológicos, ela é bem complexa, ela é bem complicada. Há estudos que mostram que a morfina tem uma característica de imunossupressão nos pacientes. Então, aparentemente, jogou-se toda essa possibilidade da morfina ser imunossupressora em qualquer espécie, em qualquer situação oncológica. E o negócio não é bem assim. Tem alguns trabalhos que mostram que a morfina pode diminuir a possibilidade de proliferação do tumor. Isso depende muito do tumor, da espécie estudada, se é uma situação clínica ou experimental. Então, assim, eu particularmente acho complexo a gente colocar todos os opióides, digamos que eles sejam todos imunossupressores, em todas as situações oncológicas, em todas as espécies. Eu não concordo com isso. Essa discussão também acontece por conta dessas situações de opióide free ou não, qual a vantagem ou desvantagem de usar opióides num protocolo anestésico. Então, assim, a discussão vai muito além do que a gente está falando aqui. Inclusive, a gente tem um post lá no site do NAVE que discute sobre essa relação de opióide free, vantagem e desvantagens. Eu sugiro vocês darem uma consultada aqui na descrição, que tem um link desse post, ok? Mas eu, particularmente, uso opióides em pacientes oncológicos numa boa. Bom, pessoal, espero ter respondido adequadamente essas perguntas que os nossos tripulantes fizeram. Convido vocês para se inscreverem no canal, ativarem as notificações e assistirem esse vídeo aqui que nós respondemos outras perguntas sobre antiinflamatórios não esteroides. E continuem a assistir os vídeos do NAVE, ok? Um grande abraço e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho